Meu nome é Maria da Penha Pacífico, eu sou consultora de desenvolvimento organizacional. Eu moro em Timoleste, na região Ásia-Pacífico, e eu moro sozinha. Estava passando por um desafio no sentido da vida pessoal, profissional e espiritual, que eu não estava conseguindo equilibrar. Eu comecei a ficar um pouco desorientada, muito sem rumo, sem saber como agir. Eu soube do curso através da internet, através de e-mail marketing, e chegou até mim um convite para uma palestra, um webinário com o professor Wallace Lima. Eu percebi que aquilo ali seria realmente o caminho que eu estava buscando, o primeiro passo para encontrar as respostas, encontrar os conhecimentos necessários que me levassem às respostas que eu precisava. Eu decidi dar um voto de confiança ao curso, porque eu percebi que o professor Wallace, realmente, além da maneira facilitadora de transmitir aqueles conhecimentos tão complexos para a gente, tem todo o embasamento científico, ele é um pesquisador, é um profissional da sua área, e isso gera uma confiança imediata para a gente, que a gente não está trabalhando, não está ali com amadores na nossa frente. Pessoas que têm anos de trabalho e que têm o desejo de ver que o seu trabalho vai ajudar outras pessoas. Então, isso foi fundamental para a minha decisão. Aplicando alguns conteúdos do curso, eu obtive alguns, eu posso dizer vários resultados, porque foi realmente um salto que aconteceu, uma mudança, uma transformação muito grande na minha vida, que isso refletiu imediatamente na minha vida profissional, pessoal, nos relacionamentos, na minha paz interior, aquela crise de identidade desapareceu, eu comecei a me centrar nos meus objetivos, e isso gerou, inclusive, a abertura de um negócio, a oportunidade de empreender. Minha experiência com o experimento da intenção é que nós pudemos ter uma prova real, cabal, de que a física quântica funciona, que a intenção focada e a energia que nós emanamos dessa intenção gera um resultado real para as pessoas, gera um resultado real. Eu tive a oportunidade de praticar esse experimento para outras pessoas do curso, outros colegas da turma, e tive a experiência com o meu próprio filho, que está num tratamento que foi uma situação muito emergente, e que as três turmas se uniram e foi algo fortíssimo, e que nós sentimos no nosso corpo físico, nas nossas emoções, tudo o que acontece quando nós convergemos as nossas energias, a nossa intenção para um objetivo, para uma intenção de cura, para uma intenção, isso é real, isso foi fantástico. O meu salto quântico na mente foi perceber todo o poder que existe dentro de mim, e me apoderar deste poder, de saber que tudo é possível quando nós voltamos para dentro de nós. Então, isso foi o grande salto da minha vida, com esses conhecimentos do curso, deu um salto quântico na mente, que foi na mente e foi no corpo todo.